Oi gente, já estamos aqui ao vivo no estádio, tempo ótimo para o jogo de hoje. Eu sou Thiago Leifer, na cabine comigo tem Caio Ribeiro Urso de Pelúcia dos comentários. Daqui a pouquinho a bola rola, fase de grupos da Libertadores. Quero aquele teu comentário esperto, Caio Aba. É a primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores. E dá sim aquele friozinho na barriga. Esses dois times, sem dúvida, querem demais começar com o pé direito na competição. Querem começar já com uma vitória na tabela. Com só seis partidas, não tem muito tempo para se recuperar mais tarde. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. E eles vão no feijão com arroz, em 4-4-2 convencional. Que é um esquema muito utilizado pelas equipes argentinas, Thiago. Toda vez que os times brasileiros se encontram dificuldades, é com esse sistema de marcação. Confira aí a escalação do time adversário. Pelo jeito, a prioridade é dominar o meio de campo. O time vai no 4-5-1 convencional. Bem conservador. Com essa linha de 5 no meio, corre risco do atacante ficar totalmente isolado lá na frente. Caio, tem uma história que eu gosto muito. Conta para as pessoas aí. Aquele dia que você quase foi expulso. Tiagão, na verdade eu peguei um mala de um zagueiro, que acabou com a minha paciência. Me provocou o jogo inteiro. E aí eu acabei perdendo a cabeça e deixei o cotovelo. E na hora da agressão, acabou a luz do estádio. Em vez do vermelho, eu tomei o amarelo. Iluminado. Acompanhou bem a jogada e fez o porte. Bola enfiada que pode levar perigo. Cata firme o goleiro. Olha o cruzamento para trás. Olha lá. Logo no começo do jogo, para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Tiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. A finalização foi de muito perto. Se ele perdesse, com certeza seria um lance para passar no inacreditável Futebol Clube. Saída de bola e o Inter vai conquistando a vitória. Flores. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Leu bem o adversário e fez o corte. O ataque começa a ser desenhado. A bola saiu girando. Ele não bateu como queria. Hernandes. Devolveu rapidinho. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Pelo jeito, a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Tomou a bola do campo de defesa. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Perderam a posse de bola. E tem falta marcada. Não quis perder tempo na falta. Posição boa para cruzar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Flores. Flores. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. O posicionamento fez a diferença nesse gol de pertinho. Quando você está no lugar certo, na hora certa, tudo fica mais fácil. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. E o gol. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Olhou para a área. Vai cruzar. Vai entrar. Vai bem o goleiro para pegar. Mitou agora. Mitou muito, Tiago. Que ponte maravilhosa. Acho que todo mundo viu essa bola lá dentro. Saiu uma cobrança curtinha ali. Está ali, pede o cruzamento. Bateu direto. Bateu direto. Pegou. O goleiro mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Tiago. Mandou bem demais o goleirão. Bateu para o meio da área. E ela desvia no meio do caminho. Estava lá dentro. E o desvio foi fundamental. Não ia dar para o goleiro. Tem companheiro perto. Preferiu bater curto. O Juiz estava em cima, mas o lance é limpo. O Inter recupera a bola. Tem apoio ali. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Posicionado assim, o time pede para levar pressão. Belo lugar para roubar a bola. Que belo chute. Essa aí saiu. Desarme, filho. O time vai avançando em direção ao ataque. O time toca a bola. Não. Bateu para o gol. Defesa segura do goleiro. Cruzamento para o tumulto na área. A bola sai pela linha lateral após o toque de cabeça. Vem chuveirinho na área. Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido. Um a um. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. Ele foi o responsável pelo gol de empate. Assumiu a responsabilidade. E deve tentar levar o time à vitória. E começa o segundo tempo. Saída do Inter. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. O time tenta a jogada ali na lateral. Está bonito de ver essa troca de passes. Ninguém está estragando a jogada. Bateu na defesa e é escanteio. Escanteio para a área. E não deu certo o ataque. Dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda. Até onde você vai? Jogou de cabeça para ceder o lateral. Ele vai para cima. Mais um pouco. Ia ser lateral, hein? Que vergonha. Não. Tchau, tchau. O treinador já conversa com alguém por ali Vai mexer o Internacional Eles tocam a bola com paciência Estão esperando o melhor momento para finalizar Não passou pelo zagueiro Olha o que ele está aprontando por ali Saiu um, dois O time sai jogando com calma Passando a bola Vai entrar E ela entrou Gol Merecidíssimo O time estava jogando melhor mesmo O empate não refletiu O que a gente estava vendo em campo Vamos ver se o panorama do jogo vai mudar Com o gol agora E o favoritismo anunciado Vai se confirmando Caio Ribeiro, que pressão O time mais forte soube se impor E estava criando as melhores chances Cedo ou tarde esse gol ia sair Saída de bola Com o Inter na frente Flores O passe não chegou ao destino Bom corte Tem movimentação ali no banco de reservas O Inter vai mexer Tentou abrir o jogo Bola enfiada que pode levar perigo Jogou no primeiro pau E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Restam 20 minutos de futebol por aqui Nossa, o passe saiu bem errado Deu a bola de presente Opa, que isso Ele deu impedimento Para tudo Não sei se estava não O treinador sabe que a vitória Não está garantida Colocou sangue novo no time Eles vão mexendo na bola no campo de defesa Tem o resultado a favor Não tem pressa Está difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Deve sair o chuveirinho Que perigo dentro da área Lateral ali na frente Pode jogar na área Tem substituição vindo por aí E o goleiro faz a defesa Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Toca o Mivoetik Bola enfiada com consciência O estádio está balançando por aqui A torcida não para de gritar Vamos ver se os donos da casa se motivam E conseguem alguma coisa nesse final Bela bola enfiada Olha aí o jogo de xadrez Entre os treinadores Temos mudanças nos dois times Cortado ali o passe no meio do caminho Que jogaço hein Os últimos minutos serão emocionantes Vem cruzamento para a área Oh louco Muito forte o cruzamento lateral Para o adversário Ele jogou bem Teve um bom desempenho hoje Correu bastante E está sendo substituído Vamos ter três minutos de acréscimo Flores E termina o jogo Foi dia de vitória A domicílio Três pontos somados Fora de casa Uma vitória apertada Que mostra as dificuldades Que sempre aparecem Na fase de grupos Eu acho que todo mundo Volta para o vestiário satisfeito Jogou bem hoje né Caio O que você achou? Ele teve uma grande atuação Que foi coroada Com o gol da vitória E aí E aí E aí E aí Tchau.